e começando mesmo que ela está caindo academia fazendo gente tô aqui lavando essa garagem eu peguei a base para lavar mas depois eu tô comprando um paparato e não vou dar um pouco de câmbio aqui e para ver o tempo de molho depois eu vou colocar aqui eu mostro para vocês como ficou é já aspiramos também ele o aspirador eu corto ali em cima da mesa nossa calor gente plantada assim que tava lavando o carro até que tá fresquinho essa parte aqui porque eu já passei vácuo aí pode passar no dia e no outro enxaguar né mãe é mas a gente vai lavar e ela tira ela deixa bem carinha essas pedras mas tem que passar o limpar pedra antes é bom passar o limpar pedra né eu tô usando esse detergente porque meu sabão é que eu tinha outro é só um pouco aqui é que eu fiz bastante coisa vou deixar um pouquinho aqui a cândida vai dar uma clareada nessa parte desse tipo aqui a gente compra você limpa pedra no mercado né eu acho que é casa de material de construção e aí e aí e ele já clareia é isso aí quando vocês não esqueça do joinha eu tô aqui com esse short tá quase caindo da academia que eu tô fazendo tô perdendo peso medidas medidas né mas chega essa pedra também porque tem um vestido que eu tenho que eu amo e aí e aí e aí e aí e aí e aí depois a gente vai só falta jogar na parte de cima né mãe que você não alcançou aquela parte do meio né e aí 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 Eu vou deixar um pouquinho de molho, fica piscando, dá? Deixa eu ir mais pra cá. Ai, meu amor. Tá, tá trabalhando até o calor, né? Aí a gente aspirou o chão, só com aquela misturinha lá no banco. Aí a gente aspirou o chão, só com aquela misturinha lá no banco. Não sei nem como que eu tô conseguindo, né? Ontem eu peguei, quantos quilos foi que eu peguei aquela de pó assim? É, acho que 18. 18? É, porque foi o mesmo que eu. Então foi pouco, Fiel. E eu só aguento 18. Mas pra quem tá começando, né? Bom, vou pausar um pouquinho aqui e daqui a pouco eu volto, tá? Voltamos, gente, aqui. É, aqui não quer clarear muito não, mas eu tentei eu limpa a pedra. Ou passar o... O passar rápido, né? É que na... Aqui a gente não tem água na garagem, tem que colocar lá por dentro. É. Pra puxar. Não, mas eu tenho que ter uma... Tem que ligar lá na garagem, foi? Até que der uma... Eu tenho que reformar essa garagem, na realidade, né, gente? Ajuda aí, gente, assistindo os vídeos, se tornando um membro pra reformar a garagem. Vou nessa garagem aqui. Porque... Não precisa, né? Olha, ela quase clareou. Se tiver que limpar a pedra, a vaca é boa, mas eu já passei a vaca aqui. Ela dá uma boa limpada. Então, se deixar eu limpar a pedra de molho por um tempo e depois passar a vaca, sai tudo. Não precisa nem passar a vaca que eu limpar a pedra. Limpar a pedra só. Só limpar a pedra já. A não ser que... É mais essa parte aqui, né? É nesse pedaço aqui. Eu não sei por que ele ficou assim. Porque os outros não estão tão assim, né? Sim. Não esqueça de se inscrever, gente. A gente comenta, ativa o sininho. E se você quer ser membro, tem vídeo novo todas as quartas-feiras, às 14 horas. Vídeos exclusivos. Vídeos que você não lê aqui. Tô toda... Ai... Tô toda... Cansada. Tô me aqui tomando um banho. Tô descansando um pouco. Tem mais... Mais coisa pra fazer que tem de casa. E agora a gente vai voltar finalizando só. É. Aí eu vou pôr o carro aqui pra ver. Lavou o carro. Já tirou o carro. Tá todo limpinho o carro. Terminamos aqui, pessoal. Graças a Deus. Terminei. Limpei tudo. Lavei a garagem. Lavei o carro. Agora eu vou mostrar pra vocês o carro com um pouquinho limpinho. Tá? Aqui, olha. Ó, todo limpinho. Aqui a garrafa que eu deixo. Quando eu já vou pra academia, eu deixo já essa aqui dentro, né? Ali é um suporte que a gente deixa pra... Celular. Pra o celular, eu e a Ju, né? Aqui passei o aspirador, mas ainda ficou um pouquinho de pozinho. Ai, milheres, né? Milheres. Também todo limpinho. Aspirado, cheiroso. Olha, gente. Todo cheiroso. Cheirosíssimo. Bom, gente. Espero que vocês gostem desse vídeo. Se inscrevam no canal. Deixa muito joinha aí. Ó, fechei. Trancou. Deixa bastante joinha aí. Visualiza os outros vídeos. E eu vou encerrar esse por aqui. Porque eu tô morrendo. Meus braços tá cansadérrimos. Olha como eu tô toda suada. Eu tô despendendo, gente, que eu fico limpinho. É. É isso. É isso. Até o próximo. Tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau.